Música Oi amadas, tudo bem com vocês? Meninas, princesas, preciosas, mulheres, lutadoras aguerridas, mãe, esposa, filhas, mulheres que desbravaram e desbravam caminhos de conquistas e liberdade, liberdade de ser mulher, feminina, sensível, gentil, farinhosa, amorosa, meiga e ao mesmo tempo uma leoa. Aguerrida, garra, que luta pelo que quer, que luta pelo que acha que é certo, que luta pela família, que luta para conservar valores. Sem saber, esteio de pessoas externas, esteios para a sociedade, de alguma maneira, que observam a maneira cheia de garra, cheia de vida, cheia de luta com que essas mulheres batalham o dia a dia. Essas somos nós, Anilina, que contribuímos de maneira diferente, mas não menos valorosa, para fazer este mundo mais lindo e aconchegante. Meninas, sintam-se abraçadas e beijadas. Deus abençoe cada uma de vocês, renovando a força de vocês para as lutas diárias, enchendo de esperança, enchendo de certeza de que com Deus somos capazes. Meninas, hoje comemora-se o dia das mulheres, mas sabemos que o dia da mulher são todos os dias, porque a nossa luta é diária, as nossas batalhas são diárias, mas também as nossas conquistas são diárias, as nossas vitórias são diárias. Que Deus nos abençoe e cada dia mais nos direcione. Agora eu vou deixar com vocês algumas frases de grandes mulheres, mulheres que fizeram a diferença, mulheres que lutaram a nossa causa, lutaram as nossas frutas e venceram. Desbravaram o caminho e deixaram caminhos lindos para que pudéssemos continuar a jornada. Desbravaram o caminho e deixaram caminhos lindos para que pudéssemos continuar a jornada. Mas de coração, Deus abençoe todas vocês. Beijos.